Boa tarde a todas e todos. Às 14h08min do dia 30 de agosto de 2021, havendo um número redimental conforme a edital publicada em 26 de agosto de 2021, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjunta das comissões de saúde de assuntos da criança e do adolescente e do idoso e da pessoa com deficiência, com o tema Projeto de Lei 4347 de 2021, que dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiência irreversível de autoria do deputado André Siciliano, consigno a presença da deputada Rosane Félix, que preside a comissão de assuntos da criança, adolescente e idoso, consigno a presença do deputado Marcelo Cabelereiro, que preside a comissão da pessoa com deficiência, do doutor Carlos Eduardo, que é o superintendente da área da perícia em atuação no governo do estado, da senhora Andréia... Desculpe, doutora Andréia... Da doutora Andréia Buzade, representante das mães de crianças e adolescentes com deficiência irreversível, da senhora Zaira Costa, representando o Conselho Estadual de Saúde e também das assessorias dos deputados Jair Bittencourt, Rubem Bontempo, Valdeque Carneiro e Daniel Libregon. Nesse momento, vou passar a palavra à deputada Rosane Félix para suas considerações, em seguida ao deputado Marcelo Cabelereiro. Lembrando que o projeto de lei 4347, que trata exatamente sobre o laudo pericial que atesta as deficiências irreversíveis, ele está em andamento na nossa casa, foi colocado em pauta em primeira discussão, foi retirado de pauta para análise das quatro emendas apresentadas. Então, o objeto da audiência de hoje é efetivamente verificarmos qual a melhor estratégia relativa às emendas de modo a manter o objetivo desse projeto de lei, que na verdade diz no seu artigo primeiro, que o laudo médico pericial que ateste deficiências físicas, mentais e ou intelectuais de caráter irreversível terão validade por tempo indeterminado. Então, a questão principal desse projeto é não permitir o retorno constante para a obtenção de um laudo pericial que ateste uma doença, uma deficiência irreversível. Então, vou passar para a deputada Rosane Félix, para as suas considerações iniciais, em seguida para o deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Rosane Félix. Deputada, está sem som. Melhorou, deputada? Está ouvindo agora? Ok, obrigada. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Cumprimento a nossa querida presidente da Comissão da Saúde, deputada Marta Rocha, que eu sempre digo que é uma das deputadas mais atuantes do nosso parlamento. Eu gostaria mais uma vez de cumprimentar e parabenizar aqui pelo seu lindo trabalho. Cumprimento também o deputado Marcelo Cabelereiro, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, e todos os assessores e participantes desta audiência pública. E eu gostaria de começar dando parabéns também ao deputado, nosso presidente da casa, deputado André Siciliano, pela essa iniciativa desse importante projeto, que é um projeto de lei, que vamos debater hoje aqui nessa urgência pública, mas desde já parabéns ao deputado André Siciliano. As pessoas com deficiência, nós sabemos que já enfrentam muitas situações difíceis na nossa sociedade. E de cara, elas já se esbarram com preconceito. O Brasil já tem avançado bastante nos últimos anos em relação à legislação voltada para a pessoa com deficiência. Porém, grande parte das leis que existem, infelizmente, não são respeitadas e a gente sabe disso. Por exemplo, a questão da acessibilidade, a prioridade nos assentos de transporte, as cotas para contratação em empresas privadas, enfim. As calçadas adaptadas, vagas de estacionamento, são muitas leis, mas infelizmente nem todas são respeitadas. E quando em alguns lugares as leis são respeitadas, esbarramos aí na burocracia da renovação do laudo pericial, desse direito tão importante. Parece simples, gente, mas nós sabemos que não é. Porque o processo de renovação do laudo pericial, ele gera alguns transtornos. Porque a pessoa gasta tempo, a pessoa gasta dinheiro, existe aí uma morosidade muito grande para se conseguir um laudo pericial na rede pública de saúde. E existem pessoas que têm muitas dificuldades também de locomoção, seja por questão física ou seja também por questão financeira. Então, nós devemos fazer de tudo mesmo, fazer tudo que tiver ao nosso alcance para facilitar a vida do cidadão de bem e, nesse caso específico, da pessoa com deficiência. Como bem disse, o nosso querido deputado André Ciliano, na justificativa do seu projeto, tornar o laudo médico pericial sem prazo de validade, deputada Marta Rocha, contribuirá muito na vida das pessoas com deficiência e também dos seus familiares, que vai facilitar algumas situações do cotidiano dessas pessoas, como, por exemplo, matrícula em escolas, instituições para pessoas com deficiência que exigem a apresentação do laudo médico, vale, além de outros direitos garantidos pela Constituição Federal, que proporcionam o bem-estar comum, social e econômico. Então, ele deixou muito claro na justificativa do seu projeto. E só deixando claro que, como o projeto de lei que estamos discutindo é estadual, é importante você que está nos assistindo agora pela TV Alérgica. Isso não se aplica ao LOAS, porque não compete ao Estado. O LOAS é federal. Muitas pessoas me perguntaram isso. E só terminando já a minha fala, o Estado do Rio de Janeiro, ele conta com cerca de aproximadamente, eu acho que são quase 4 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, que representa, em média, 24% da população, segundo dados do Censo de 2010. A deficiência, mais frequente a deficiência visual, enfim, não importa, né? Mas a gente está aqui para ajudar, de alguma forma, garantir, então, os direitos da pessoa com deficiência. Então, nada mais justo do que facilitarmos a vida das pessoas no que for possível. Mais uma vez, parabéns ao deputado André Siciliano, ao nosso presidente, parabéns deputada Marta Rocha, deputado Marcelo Caberereiro, e eu, como presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, me sinto também muito feliz em participar hoje desta audiência pública. Muito obrigada. Agradecendo a deputada Rosane Félix, eu quero, então, mais uma vez registrar aqui que estão presentes as assessorias do deputado Jair de Tricu, Rubem Bontempo, Valdeque Carneiro, Tia Ju e Daniel Ibrelon. Se houver mais alguma assessoria presente, por favor, colocar no chat. Quero passar, então, a palavra para as suas considerações iniciais do deputado Marcelo Caberereiro, que preside a Comissão da Pessoa com Deficiência. Boa tarde, deputada Marta Rocha, deputada Rosane Félix, a todos aí presentes, é uma satisfação poder participar dessa audiência pública. O artigo da lei já diz, é quadro irreversível, não deveria nem precisar fazer uma lei para que possa dar a garantia de direito, comodidade, dar assistência para as pessoas que já enfrentam dificuldade de diversas formas no Estado. Então, eu quero parabenizar o nosso presidente pela criação desse projeto de lei. Eu tenho certeza que será acatado, não só as emendas, mas bem como todo o projeto, para que a gente possa dar qualidade de vida às pessoas com deficiência. Então, não tem muita coisa a acrescentar. A deputada Marta Rocha falou muito bem, a deputada Rosane Félix já colocou as suas colocações, concordo com a palavra de vocês. E é isso aí, a gente tem que levar a qualidade de vida para as pessoas. Então, não há necessidade de você estar fazendo frequentemente perícia, buscando, testar, dizendo que a pessoa já tem uma deficiência que ela é irreversível. Então, não tem outro caminho do que um projeto de lei dessa natureza para que a gente possa dar mais qualidade de vida às pessoas com deficiência. Deputado Marcelo Cicabeleireiro, sua assessoria também presente. Eu quero passar a palavra agora para a doutora Andréia Buzade, que é da Ordem dos Advogados e representa mães de crianças e adolescentes com doença de deficiência irreversível. Então, na verdade, acho importante, antes de nós passarmos para a superintendência de perícia, acho importante que a gente possa ouvir as mães, a representação das famílias que, por certo, mobilizaram a ideia junto ao presidente da nossa casa, deputado André Ciciriano. Por favor, doutora Andréia. Está sem som, doutora Andréia? Está sem som. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Estou muito honrada em participar da audiência. Olha, o meu filho tem 22 anos e, realmente, é uma coisa assim, que ele é autista, o autismo não tem cura. Então, não tem condição de toda vez que eu precisar, por exemplo, o laudo para o plano de saúde tem validade, o laudo para você comprar um carro tem validade de um ano. Então, passou aquele prazo, você tem que fazer tudo de novo para você conseguir marcar um neurologista. Pelo SUS, pela família, assim, as pessoas demoram um ano para conseguir marcar. Então, é uma coisa que nem funciona, porque não tem nem médico para atender, para dar esse laudo, entendeu? E, fora isso, como a deputada falou, é um gasto que você tem de pessoas para locomoção e tudo, para fazer um laudo, para daqui a pouco ter que fazer tudo de novo. e a gente já tem tanto problema, né? Porque as pessoas com deficiência, a gente já sofre tantos problemas, então, tem que ter uma solução para isso, né? A senhora está sem som. Doutora Andréia, mais alguma consideração? Fique à vontade para usar o tempo que necessário. Sim. Não ao longo da audiência, aí eu faço outras ponderações. Então, tá bom. Obrigada. Agradecendo à doutora Andréia, eu queria pedir para o senhor Charles de Souza se identificar no chat, por favor. para a gente. Deputado. Mas não? Boa tarde a todos, deputada Marta Rocha. Posso me identificar por aqui? Como? É que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer pelo menos, ou seja, eu sou licitivista, eu tenho muita dificuldade. Pode falar, então, senhor. Pode falar. Então, meu nome é Charles de Souza, sou coordenador da Comissão da Pessoa com Deficiência. O deputado é pelo nome do deputado Marcelo Cabelereiro. Depois também, deputado, eu queria externar algumas opiniões sobre o projeto, alguns apontamentos para tentar contribuir. Perfeito. Um minutinho só, por favor. Eu queria passar, então, para a dona Zayga, que é a nossa representante do Conselho Estadual de Saúde, e a dona Zayga sempre nos alerta sobre questões das doenças específicas, das dificuldades. Ela que está sempre se manifestando em defesa do usuário do sistema de saúde. Então, eu queria muito ouvir, dona Zayga, por favor, do nosso Conselho Estadual de Saúde. Boa tarde a todos. Boa tarde mais uma vez. Deputada Marta, parabenizá-la sempre por estar perto dessas lutas mais incongruentes, que oferecem maior debate, sempre assim, dessas audiências. e parabenizar logo, lógico, o deputado André Siciliano por essa iniciativa. Eu quero dizer que esse projeto de lei já é um projeto de lei nacional, já tem, do senador Ging Argelo, já tem um projeto de lei. E nós estamos até saindo um pouco atrasados que outros estados já abraçaram essa causa. Inclusive, Curitiba aprovou em 30 de março. Então, é um projeto de lei que o Conselho Estadual de Saúde não tem nada a opor, pelo contrário, homologa, homologa porque vem facilitar a vida de todas as pessoas com dificuldade de locomoção, todas essas pessoas deficientes que precisam constantemente estar indo comprovar a sua deficiência. Por exemplo, o Charles é certo. Ele toda vez vai ter que ir lá provar que é certo. Quer dizer, é uma cegueira irreversível, como surdo. Agora, nós temos que ter, deputado, alguns cuidados. Alguns cuidados. Eu acho que a lei deve em algum artigo amparar nesse sentido que tem algumas deficiências que não são irreversíveis. Por exemplo, quem está deficiente físico em virtude de uma hernia de disco vai sofrer uma cirurgia, vai se recuperar, vai deixar de ser deficiente. também tem a questão do cego que está em catarata. Opera e ele se recupera. E quem vai emitir esses laudos? É isso que o Conselho se preocupa. Mas, quanto à lei, nada ocorre, principalmente a essas pessoas autísticas, a mãe da senhora aí, que é mãe de autista, e é constrangedor a pessoa com deficiência permanente lá, a gente lá aprovar que tem essa deficiência. Já está constatado que tem que ter a credibilidade médica também. Esse método tem que ser. Então, nessa questão, nós, e com as conselhas, consideramos que há realmente uma desconfiança em cima daquele laudo. se sempre tem que constatar é porque não há realmente credibilidade desse laudo. Então, nesse momento que o deputado André Siliano traz esse debate para o Estado, ele não só está assegurando uma qualidade de vida para essas pessoas com deficiências permanentes, também, isso pode se estender também a doenças crônicas para paraleloas, na questão de aquisição de carro, na questão de outros benefícios sociais, mas também assim, deixá-los de sofrer constrangimento, porque é um constrangimento, imagine, eu já, agora, agora, prova de vida, por exemplo. Então, o deficiente, às vezes, são pessoas cadeiras de roda altamente comprometidos, são obrigados, embora tenham laudo, a comprovar a existência. Então, isso é muito sério, muito constrangedor para esse segmento da sociedade, e aplaudimos, nós aplaudimos de pé a iniciativa do deputado André Siliano, que vem dar mais dignidade à pessoa com deficiência. Obrigada. Dona Saiga, eu queria aproveitar a sua fala e fazer aqui uma observação, porque esse projeto recebeu quatro emendas. É óbvio que as emendas têm como objetivo aperfeiçoar o projeto. É assim que pensa o parlamentar que oferece uma emenda. E duas emendas, elas acabam se referindo exatamente ao que a Sola falou. É uma emenda do deputado Valdeck e uma emenda de minha autoria. E as duas emendas, na verdade, elas apenas se preocupam, né, que ao emitir o laudo haja citação do nome completo, identidade CPF do paciente, carimbo e número do registro do conselho profissional competente, a condição da irreversibilidade da deficiência e o CID da doença. Então, me parece que essas duas emendas, a emenda também do deputado Valdeck fala exatamente a mesma coisa, devendo constar o nome completo do paciente, numeração da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, CID 10, e da classificação internacional da funcionalidade, capacidade, saúde, carimbo e número do registro do conselho profissional, bem como a condição de irreversibilidade da deficiência. Parabéns a senhora por essa emenda, porque isso assegura mais credibilidade ao laudo. Me parece que essa emenda, ela põe abaixo qualquer tipo de dúvida ou de excesso de zelo que possa ter aqueles que possam, não me parece que haja nenhum movimento na casa de ser contra a ideia, mas a ideia mesmo foi dar o destaque para essa questão aí da irreversibilidade da doença. Eu quero, então, agradecer a dona Zayga e passar para o Charles de Souza e depois para o doutor Carlos Eduardo. Charles, por favor. Boa tarde a todos, parabéns às comissões em casa que postaram essa audiência na presidência da deputada Marta Rocha, a deputada Rosane Félix, a deputada Marcelo Cabelereiro, que gostamos de fazer uma audiência que realmente consigamos ainda aperfeiçoar e melhorar o projeto do nosso presidente Adécio Siciliano. Os meus apontamentos, deputada, vai na linha referente tanto à emenda quanto ao artigo primeiro do projeto. eu entendo que pode gerar alguma questão de dúvida ou alguma questão que possa interferir um pouco referente à emissão desse laudo quando cita o termo pericial, laudo pericial. Eu entendo se só se colocasse o termo laudo já atenderia a questão que nem necessariamente o, por exemplo, o meu filologista não é perito, ele é o filologista, porém, não tem essa titulação de perito oftalmologista. Então, não sei se de repente nós suprimirmos esse termo pericial da emenda e do artigo primeiro ou entendo que não daria brecha para interpretações que não é do interesse do projeto, do autor do projeto, que a questão é facilitar e não complicar, e que seria mais complexo conseguir um médico perito na especialidade para a expedição desse documento. E também no artigo primeiro especificamente, o projeto fala de deficiências físicas, mentais e intelectuais. Então, no caso, eu não estou preenchido na lei porque eu sou deficiente sensorial. Então, tanto eu quanto os surdos não estamos sendo abrangidos pela lei. Então, vai na linha também nesse artigo ou fazer uma emenda modificativa colocando pessoas com deficiência, aí no caso engolgaria todas as pessoas com deficiência ou incluir deficiência sensoral que não está sendo atingida no artigo primeiro do projeto. Aí, não sei se seria uma questão ou outra questão desse artigo primeiro, não sei se é especificismo meu, é que existem situações que nós temos formulários específicos para expedições de direitos de pessoas com deficiência. Cito o Vale Social, que é o passe livre do Estado, o Estado 4.510 de 2005, no qual nós temos um formulário específico para ser preenchido e o laudo não é um laudo solto, é um laudo que tem que ser feito especificamente nesse formulário. Então, entendo que até para maior proteção também e garantia do direito, fazemos uma emenda também aditiva nesse artigo primeiro, incluindo o parágrafo segundo, dizendo que esse laudo também é extensivo aos laudos preenchidos em formulários voltados para aquisição de direitos. Não podemos, é claro, fazer uma redação melhor, agora fazendo leitura novamente do projeto, de fazer essa inclusão nesse parágrafo segundo no artigo primeiro para poder realmente ter essa preocupação, esse zelo em quando tem aquisições de direitos em formulários específicos, não sendo em laudo solto. Então, essa era a contribuição que eu tinha que colocar na audiência. Deputado, obrigado pela oportunidade. Charles, eu quero te agradecer. Eu, olhando juridicamente, me parece que se o laudo é emitido ainda que num formulário, a concepção do laudo é uma declaração formal de uma realidade constatada. Essa seria, o doutor Carlos Eduardo pode até me corrigir, mas em linhas gerais seria essa definição. Então, me parece que o fato de ser utilizado um formulário específico, isso não quer dizer que tire a natureza do exame pericial. Eu acho, eu continuo entendendo que é laudo, mas eu quero então pedir, já que você faz parte da coordenação da pessoa com deficiência, lembrando que quando o projeto entrar em pauta, ele vai entrar em pauta e vai colher pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Saúde. Então, seria importante verificar com o deputado Marcelo Cabelereiro, é a oportunidade também de, eu anotei todas as suas observações e vou passar o final para a Comissão de Constituição e Justiça, mas é importante você também verificar com o deputado Marcelo Cabelereiro se ele não deseja que saia da Comissão um parecer sobre, ele vai emitir um parecer em plenário sobre essa questão. Mas, olha, muito obrigada de te ouvir, foi muito importante. A dona Zayga colocou aqui também, deixa eu ver, que tem mais informações aqui, aí se eu verifiquei, a lei federal ela fala em laudo pericial, né? Então, na verdade, acho que o que, a ideia que se teve aí não é um atestado médico por si só que eu peço porque o meu filho teve febre, né? É um laudo, por exemplo, que vai fazer com que o servidor público da Polícia Civil, ele, por exemplo, apresente uma doença irreversível que o impossibilite de tirar plantão. Então, tem um, daí porque eu entendo que esse termo pericial me parece um termo adequado, mas vamos construindo esse debate e vamos, quer fazer alguma contribuição, deputado Marcelo Cabeleireiro? E deputada Rosane Félix? Deputado Marcelo? Passar a palavra para a deputada Rosane, depois eu falo, pode ser? Pode. Deputada Rosane, quer fazer alguma contribuição? está sem som. Deputada Rosane, está sem som. pedi assessoria liberou o próprio. Está com o microfone fechado. Pode falar. Deputada, não estamos me ouvindo. Obrigada. É, eu acho que ela quer que eu fale, deputada. Eu falo, sim, vamos lá. Eu acho que a gente tem que estudar a maneira mais correta, mais técnica, né? Que não deixe ninguém de fora, como o Charles falou ali, porque às vezes uma vírgula a gente muda o projeto. Então, a gente tem que fazer com sabedoria, botar o termo técnico certo para beneficiar todos. A questão do parecer no plenário, a gente pode dar no plenário ou também pode emitir o parecer dentro da comissão. Não vejo problema nenhum, algum. Perfeito, deputado. Eu estou verificando aqui, eu estou verificando a presença do doutor Caio Souza, que é da comissão de pessoas com deficiência da OAB. Indaga o senhor, doutor Caio? Excelente colaboração. Doutor Caio? Ah, ele está com o microfone fechado. Doutor Caio? Vou pedir para a assessoria tentar contar por telefone com o doutor Caio, por favor. Vou passar, então, para o doutor Carlos Eduardo para as suas considerações. Doutor Carlos Eduardo, se o senhor pudesse apresentar, seria importante. Boa tarde, eu sou o Carlos Eduardo Meiremênder, eu sou médico, formado há mais de 35 anos, eu sou superintendente da Perícia Médica e Saúde Ocupacional, que pertence à Secretaria de Estado da URSS, e é o órgão oficial de perícia do Estado. Eu gostaria de, após essa breve apresentação, parabenizar todos os deputados que estão envolvidos nesse projeto, esse projeto, ele não só vai de encontro a uma situação de justiça para todos os deficientes e seus familiares, como ele também. A gente sabe que temos um sistema de saúde que possui recursos limitados. a partir do momento que você estava sobrecarregando essas pessoas, fazendo com que elas viessem pegar um laudo de uma situação que é imutável, ao mesmo tempo, você ocupava o sistema de saúde, podendo essa força de trabalho ser dirigida para outras pessoas. Então, o projeto, além de beneficiar os deficientes, ele acaba beneficiando também toda a sociedade. É isso que eu gostaria de mencionar e parabenizar mais uma vez. A gente sabe que, por exemplo, uma síndrome de Down, uma doença genética, a luz da ciência atual, ela é imutável. Então, não tem razão para você fazer isso. A gente aqui vê quanto sofre uma mãe de um autista com um caso grave, a mãe de uma síndrome de Down, a mãe de uma criança com paralisia cerebral, que tem o direito, mas que existe aquela longa estrada no Brasil que é o seu direito e exercer o seu direito. Então, o exercício do direito para essas pessoas ficava muito penoso. Então, eu parabenizo a todos. Assim, as minhas considerações de ordem técnica aqui, salvo o melhor juízo de vocês, é só uma manifestação opinativa que eu vou fazer. O processo decisório é, obviamente, do parlamento. Eu acho apenas que esse laudo precisa ter credibilidade, porque, se não, se ele perder credibilidade, a gente cai na infelicidade das pessoas botar em dúvida. Então, a forma de dar credibilidade a esse laudo é que o médico que o emita, eu acredito, seja ele particular ou não, faça pelo site oficial do CRM, que hoje está acessível a todo mundo, e isso é uma garantia de que esse laudo é verdadeiro. Ou, que o faça através de uma firma reconhecida, porque aí bota o laudo de forma inquestionável, são duas sugestões que eu dou. Todo médico que tem seu registro ativo, ele hoje pode emitir receita pelo CRM, pelo site, ele pode também solicitar exame, ele pode emitir laudo. Um laudo que vem com QR Code do CRM, ele pode facilmente ser checado quanto à sua veracidade. Então, ele seria inquestionável por qualquer instituição que viesse levantar a possibilidade da falta de veracidade daquele laudo. Então, acho que isso aí coaduna com a intenção dos deputados de facilitar a vida dos deficientes. A segunda coisa que eu acredito, que muito bem intencionado, mas que a questão do... aqui no... uma das emendas, ela fala em que além do CID, deveria ter a classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde. Eu acho isso muito interessante, mas a gente precisa ver se isso não acarretaria em dificuldades, porque essa classificação, a classificação complexa, muitas vezes, ela necessita, além do médico, de um assistente social, de outros profissionais envolvidos, e obrigar essa classificação no laudo, salvo melhor juízo do parlamento, isso pode criar dificuldade para as pessoas que necessitam do laudo, né? Então, isso é algo que eu gostaria de manifestar a ser pensado. E acho que também é muito importante, como a dona Zara falou, e com muita propriedade, é definir quais são as doenças que são consideradas de caráter irreversível, porque para não confundir uma deficiência temporária com uma deficiência definitiva, né? Porque, infelizmente, a gente pode ter aquela pessoa que tem uma deficiência temporária achando que ela tem direito a um laudo de caráter definitivo, e algumas deficiências elas podem ser temporárias ou não. Por exemplo, quem tem uma coxoartrose gravíssima, ele às vezes não tem condições de saúde ou ele não tem coragem de submeter a uma prótese de quadril. Aí, essa deficiência dele passa a ser permanente se ele não for operado. Mas, se ele se dispõe a operar e ele pode ter condições de saúde, essa deficiência deixa de ser definitiva para ser temporária, como a dona Zara falou, com muita propriedade. Além de parabenizar o parlamento, né? E me sentir feliz, porque, como eu já falei, além de abraçar uma necessidade das pessoas, vocês vão reservar ainda recursos humanos na área de saúde para outras pessoas que precisam de revisão periódica, são essas as considerações que eu tenho a fazer. O Carlos Eduardo, eu vou lhe pedir uma gentileza, se o senhor poderia apresentar por escrito as suas considerações para a gente juntar nos autos, porque é importante o que o senhor fala aqui, porque muitas vezes uma servidora ou um servidor vai precisar se deslocar para buscar um laudo para o filho ou para a figa. isso vai também fazer com que ela, por exemplo, tenha a possibilidade de uma licença para acompanhamento de saúde de descendente ou de ascendente. Então, seria interessante a gente não só ter aqui, foi muito bom, mas ter suas considerações por escrito. O senhor me manda por e-mail, por favor? Eu acho que esse acesso ao site do CRM, o neurologista que já acompanha uma criança autista, a mãe entra em contato com ele e ele já conhece, ele pode emitir pelo site do CRM com certificação, com QR Code, com laudo que fica inquestionável da sua veracidade. Então, eu acho que isso facilita todo mundo. Obrigada, doutor Carlos. Pedir para o senhor continuar conosco, por favor. Doutor Caio Souza, que preside a Comissão da Pessoa Deficiência da OAB, muito obrigada pela sua presença. Eu queria pedir, só que eu estou vendo uma pessoa que está sem iPhone e crise, eu queria que se identificasse no chat para mim, por favor. E uma pessoa também de nome Sandra, poderia se identificar no chat, por favor, para eu poder anunciar? Doutor Caio, para as suas considerações. Bom, primeiramente, boa tarde, deputada Marta Rocha, é um prazer estar aqui. Eu conheço Vossa Excelência de longa data, tive o prazer de me reunir com uma ex-assessora do seu gabinete chamada Thaisa Siqueira, uma pessoa muito querida, que tem uma história de luta muito grande. É um prazer estar aqui também com o deputado Marcelo Cabelereiro, pessoa que me recebeu há 15 dias atrás, junto com a Cris, a sua assessora, os membros da Comissão da Pessoa com Deficiência da Lerge, Charles de Souza e Andresa, que eu consigo ver aqui, Andresa Mello, e tantas outras pessoas queridas aqui, Andréa Bussade, que é membro da nossa comissão também da Pessoa com Deficiência da OAB, a Zaira Costa, que é uma amiga querida de longa data de trabalho. Quero me autodescrever antes de começar, eu sou um homem branco, tenho barba, bigode, eu uso óculos, cabelo preto liso, eu estou usando uma camisa branca e atrás de mim, ao meu lado direito, uma estante de livros e ao meu lado esquerdo, uma parede branca. Deputada, eu parabenizo Vossa Excelência pela convocação dessa audiência pública e peço desculpas pelo meu atraso ao entrar na reunião, até conversei com a sua assessora que eu estava numa outra reunião para tratar sobre o impeachment, o pedido de impeachment que algumas associações estão fazendo com relação às falas do Ministro da Educação, lamentáveis falas do Ministro da Educação com relação à educação, inclusive, e tantas outras questões relacionadas à pessoa com deficiência, mas eu vou me ater ao tema da audiência pública, que é com relação à questão dos laudos. É muito importante essa temática porque é uma briga muito antiga do movimento da pessoa com deficiência. A gente tem que ter com clareza e ouvir com muita atenção o doutor Carlos Eduardo, que me antecedeu aqui, a gente tem que ter muita clareza que pessoa com deficiência, quando a gente vai caracterizar a pessoa com deficiência, é toda aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, sensorial, leia-se, visual e auditiva, que, em interação com as barreiras, pode ter a sua participação plena obstruída. Tanto pela Convenção da ONU de 2007, quanto pela Lei Brasileira da Inclusão, que é de 2015, esse é o conceito de pessoa com deficiência. É uma luta muito antiga do movimento da pessoa com deficiência, aqui estou representando uma parte desse segmento na presidência da Comissão da Pessoa com Deficiência da UAB Rio de Janeiro, que há muitos anos luta por conta do Vale Social, do Rio Card, dos benefícios previdenciários, dos benefícios assistenciais, por conta de a toda hora ter que buscar um laudo e atualizar o seu laudo dentro das instituições de saúde, sejam do município, sejam do Estado. Isso é um problema muito grande, a gente sabe como é o atendimento e como é a falta de pessoal hoje dentro dos instrumentos de saúde no Estado do Rio, no município, em alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, então é muito importante que a gente consiga garantir que esse laudo ele tenha uma validade por tempo indeterminado, sim, quando a deficiência for de caráter irreversível. O ponto que eu queria tocar apenas, e eu acho que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, que não existem deficiências temporárias. A legislação deixa isso com muita clareza. O que pode existir na prática é uma incapacidade temporária e a gente não pode confundir. incapacidade com deficiência, senão nós vamos voltar a um tempo, como o nosso ministro da educação atual deseja voltar a um tempo onde as pessoas com deficiência ficaram segregadas. A ideia não é essa. Então a gente tem que tomar só um cuidado quando a gente trata da questão da pessoa com deficiência, especificamente dos direitos da pessoa com deficiência, de que deficiência ela é permanente, a deficiência ela não é temporária, incapacidade sim é temporária. E um outro ponto que me traz, que me salta aos olhos nesse projeto de lei, no seu artigo segundo, é a questão do médico especialista ele fazer a emissão do laudo. O ponto que eu acho importante é que a gente tenha um cuidado deputada na hora dessa emissão do laudo, porque dependendo de como essa lei for regulamentada posteriormente, a gente tem que ter cuidado para que isso não vire uma coisa a ser emitida de qualquer forma, que não é o que a gente quer, a gente quer a proteção da pessoa com deficiência, a gente quer a garantia de direitos para a pessoa com deficiência e de forma alguma a gente quer que alguém que não tenha deficiência nos moldes da lei brasileira da inclusão, nos moldes da convenção da ONU, que essa pessoa por algum motivo, e eu não serei leviano de forma alguma de citar algum motivo aqui, mas que por algum motivo ela obtém um laudo que não é um laudo correto ou que seja um laudo referente àquela pessoa. Então, para não me alongar muito, parabéns mais uma vez pelo chamamento dessa audiência pública junto com a comissão da pessoa com deficiência que aqui se faz presente e eu me coloco à inteira disposição da deputada, da comissão, da alerje e da sociedade para poder, de certa forma, auxiliar e aprimorar talvez esse projeto de lei para que a gente possa ter um projeto de lei bem amarradinho, bem fechadinho para que a gente não possa ter algum problema futuro. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Doutor Caio, algumas considerações. Primeiro, nossa total solidariedade, não só ao movimento que o senhor está capitaneando, porque foi absurda, inconveniente, retrógrada à manifestação do ministro da Educação. Então, acho que essa manifestação em nada contribui para a inclusão, em nada contribui para a melhoria da educação no Brasil, era externa apenas um gesto de preconceito, na minha opinião, que em nada vai solucionar os problemas do Brasil, que já são muitos. Então, nossa disposição, inclusive, quero me colocar individualmente e também individualmente como parlamentar à sua disposição e tenho certeza que o deputado Marcelo Cabelereiro e a deputada Rosane com certeza também. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação que eu queria pedir ao senhor é se seria possível que o senhor, nós colocamos agora as emendas apresentadas, está no chat, foram apresentadas quatro emendas, então o senhor fez o destaque aqui muito importante para que a gente consiga diferenciar o que é deficiência de incapacidade, uma incapacidade ela pode ser momentânea, uma deficiência nunca é momentânea e o senhor fez aqui essa distinção do médico especialista. Então, nesse termo, o senhor, pelo menos a mim, me demonstrou uma preocupação com que se garantisse essa questão de médico especialista. Eu queria lhe pedir, entender um pouco melhor e queria também saber sua opinião sobre as emendas, que são duas emendas que solicitam, esse foi destaque também na fala da dona Zaira e do doutor Carlos Eduardo, as emendas que solicitam a indicação do sídio da doença. Se o senhor acha pertinente que no laudo haja a indicação dessa condição de irreversibilidade da deficiência e também a indicação do sídio da doença, se o senhor acha isso pertinente no sentido, como o senhor colocou, de garantir o uso adequado desse documento oficial. Se o senhor puder fazer essas considerações, eu lhe agradeço. Sim, deputado, e agradeço o fato de vossa senhoria se colocar à disposição. É muito bom poder contar com os parlamentares aqui do estado do Rio para que a gente possa acabar com esse retrocesso que acontece com a pessoa com deficiência, mas respondendo objetivamente as suas indagações. é importante ter o sídio sim, porque 99% dos médicos hoje e 99% das instituições hoje, elas se baseiam no sídio. Só há uma questão, esse conceito médico do sídio, que é a Classificação Internacional de Doenças, ele foi modificado para a pessoa com deficiência a partir da Convenção da ONU e a partir da Lei Brasileira da Inclusão. Então, com todas essas modificações, tanto no conceito quanto na classificação, que era uma classificação médica para uma classificação biopsicossocial, onde você faz uma análise hoje do meio ambiente, onde você faz uma análise do meio onde aquela pessoa transita, o sídio só nós entendemos enquanto movimento da pessoa com deficiência que não basta apenas o sídio. É importante que a gente utilize o CIFI, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Por quê? As deficiências não são doenças. Doença é uma coisa, deficiência é outra coisa, a gente precisa tirar esse estigma. E a gente só vai tirar esse estigma quando nós entendemos enquanto sociedade que a questão da deficiência é uma perda funcional, é a perda de uma funcionalidade. E se o doutor Charles me permite, ele que está aqui presente, é um amigo querido de longa data, o doutor Charles tem uma deficiência visual, não é uma doença, é uma perda da funcionalidade visual. Ele não enxerga, mas ele utiliza de vários instrumentos para que ele possa ter independência e autonomia no seu dia a dia. Então, esse é um ponto muito importante para a gente trabalhar também com relação ao CIFI. Eu entendo que não haveria problema na utilização do SIDI, mas pode ser um ponto de partida para que a gente utilize o CIFI e não o CIDI. Acho importante que a gente faça essa mudança seguindo a Lei Brasileira da Inclusão, seguindo a Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência que tem status de norma condicional. Pode falar. Não, eu queria te interromper exatamente por causa disso, porque tem uma emenda que me parece, então, que atende a sua ponderação, que é uma emenda do deputado Valdeck. Eu vou ler aqui, por favor. Então, ele diz, modifique-se o artigo segundo, que passa a ter a seguinte redação, caberá ao médico especialista da rede pública ou privada a emissão do laudo de que trata a presente lei, devendo constar o nome completo do paciente, numeração da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, SIDI 10, e da classificação internacional de funcionalidade, capacidade e saúde. Carimbe número do registro do conselho profissional competente, bem como a condição da irreversibilidade da deficiência. Então, o senhor entende que essa emenda atende a sua ponderação? Perfeito, eu acredito que ela atenda sim. Eu só vou pedir desculpa, deputada, porque no meu bate-papo é que no meu chat as emendas não estão aparecendo. Se a assessoria da deputada pudesse colocar novamente no chat para que eu possa ter acesso, para mim não aparece. Só aparece uma mensagem que é da Cristiane Toledo. Não aparece nada antes disso para mim. Atenção à assessoria e pedir para passar também direto para o telefone, para o zap do doutor Caio também, Caio Souza, que aí o senhor já verifica também. A gente vai colocar de novo. Pode falar. Agradeço, deputada, muito obrigado. Deputado Marcelo Cabelereiro, quer fazer mais algum comentário? Bom, deputada, eu quero agradecer a colaboração do doutor Carlos Eduardo e do doutor Caio, que tirou todas as nossas dúvidas. Acho que ficou bem claro e objetivo, a importância da lei e seus aspectos. ou seja, foi falar da questão de saúde e entendimento nosso da pessoa com deficiência e o direito também da pessoa com deficiência, que com certeza vai contribuir muito com esse projeto, só da fala deles. Foi importantíssimo para todos nós que estamos nessa audiência. e adquirir muito conhecimento e dizer também a parte mais importante da incapacidade provisória, enfim, e da deficiência permanente, que é o teor da lei, a finalidade da lei é beneficiar aquela pessoa que tem qualquer tipo de deficiência permanente, não aquela incapacidade provisória, ou seja, foi bem esclarecedor, estou satisfeito e a gente está no caminho certo. Doutor Caio, colocamos novamente no chat, enquanto o senhor dá uma olhada, por favor, eu vou indagar o doutor Carlos Eduardo se deseja fazer alguma observação e a doutora Andréia também. Doutor Carlos Eduardo. Doutor Carlos Eduardo, está fechado o seu microfone. Eu entendo perfeitamente o doutor Caio e o ideal seria que a gente pudesse botar um CIF, só que eu acredito e estou falando isso do fundo do meu coração verdadeiramente que eu acho que o CIF pode ser um fator complicador. O CIF ele é um manual de 200 páginas que tem os médicos atualmente eles não têm grande experiência nessa avaliação funcional, né? Isso pode gerar dificuldades pelo menos na fase inicial, doutor. é o que eu imagino porque a gente está tentando simplificar. Então, eu tenho o meu medo é que o CIF possa por desconhecimento de alguns médicos dessa classificação que ela leva uma série de fatores e ele seria o correto e o ideal e eu não tenho nem dúvida disso que o senhor está preenchendo o CIF seria o ideal. Mas muitas vezes a gente não consegue implantar pelo menos inicialmente aquilo que é o ideal. Então, é uma questão a ser estudada por vocês se vale realmente a pena incluir o CIF que pode ser um fator complicador na emissão do laudo pelos médicos do SUS e dizer não, eu não vou fazer. A gente infelizmente que trabalha aqui na perícia, doutor Caio, a gente tem médico da iniciativa privada que não tem o conhecimento da legislação, infelizmente é verdade. O que eu vou falar é o médico não é obrigado a botar CID para a empresa do paciente, mas para fins de perícia ele é obrigado a botar CID e às vezes o paciente chega no hospital público e fala doutor, o senhor bota o CID que eu vou na perícia e ele fala assim eu não vou botar CID porque eu não tenho obrigação de botar CID isso é ilegal. Ele não conhece que o CID não tem que ser colocado no atestado salvo para fins de perícia então o meu medo é o paciente chegar no SUS e a gente vê isso de forma prática e falar olha o senhor bota o CIF aí ele não vou botar CIF porque eu não vou eu não tenho conhecimento de desse dessa classificação e eu não vou poder escrever e aí o paciente fica assim incapacitado diante do profissional que se nega a fazer isso esse é o meu medo mas por outro lado o senhor tem perfeita razão que a coisa mais correta seria ter o CIF porque a gente não excluiria alguns casos que podem parecer que não é uma deficiência e na verdade quando estudados numa ótica maior de meio ambiente de questão social você caracteriza como deficiência mas eu tenho medo de que isso nessa fase inicial possa ser um fator dificultador entendeu doutor Caio a minha posição deixa eu só fazer uma observação aqui da doutora Sandra que é fisioterapeuta e ela está nos lembrando no chat que todo o pedido de SUS obrigatoriamente tem que vir com signado o CID eu acho que o que o doutor Carlos Eduardo nos alerta doutor Caio que é uma preocupação nossa que essa legislação ela vai ter a necessidade de uma regulamentação então tão importante quanto nós estarmos aqui discutindo a melhor modelagem da lei é acompanhar né essa questão da regulamentação da lei e aí eu acho que a OAB tem um papel fundamental e a comissão da pessoa portadora de deficiência também tem duas entidades que tem um papel fundamental para estar acompanhando isso doutor Caio você quer fazer alguma consideração bom eu queria fazer uma consideração com relação às emendas nesse debate que a gente está tendo aqui né e que o doutor Carlos traz e eu entendo quando ele traz essa questão dos médicos dos peritos dessa dificuldade de entendimento do CIF é uma dificuldade real que existe há muitos anos dentro dos profissionais da medicina a gente vem tendo esses problemas dentro da área da pessoa com deficiência há muitos anos não é um problema de agora é um problema que já vem de muitos e muitos anos com relação à utilização das funcionalidades e não das doenças e nesse sentido né vendo aqui as emendas modificativas que foram apresentadas as quatro emendas entendo tem no meu entender logicamente no meu entender as emendas dois e quatro elas estão plenamente de acordo com o debate tanto a emenda que foi proposta pela deputada Marta Rocha quanto a emenda que foi proposta pelo deputado Valdeck como a deputada Marta Rocha bem trouxe anteriormente e no meu entender as emendas um e três elas tem pequenos ajustes a serem feitos pelo motivo que eu não não entendo elas como positivas e por quê primeiro a gente condicionar a emissão de um laudo a expressa autorização do paciente ou de seu responsável o paciente quando ele vai buscar esse laudo ele já busca o laudo com alguma motivação então a gente tem essa questão e isso me preocupa dentro dessa emenda modificativa número um e a emenda modificativa número três o parágrafo segundo dela quando diz que o poder executivo pode editar atos para listar doenças de caráter irreversível a gente foge do escopo das deficiências que estão previstas no artigo primeiro com relação às outras duas emendas entendo como bem positivas e como a própria deputada falou a emenda do deputado Valdeck junto com a emenda da deputada da própria deputada Marta Rocha elas atendem o necessário para que essas pessoas possam ter êxito nos seus pedidos na busca de direitos dentro dos órgãos públicos do estado do Rio de Janeiro então é uma análise obviamente estou fazendo uma leitura agora das emendas mas dentro dessa breve análise que eu estou fazendo aqui eu entendo que a dois e a quatro são positivas a um e a três tem problemas que precisam ser sanados sem dúvida doutor K inclusive em sendo a emenda do deputado Valdeck no meu sentir mais ampla e acolhendo as diferenças colocadas aqui pelo senhor com os cuidados que o doutor Carlos Eduardo que está no serviço público há muito tempo e consegue perceber porque aí a preocupação é muito por conta da regulamentação da lei de não criar nenhuma dificuldade a gente pode acolher a emenda do deputado Valdeck e depois colocar a minha emenda como subemenda não há problema nenhum e as duas emendas eu concordo com o senhor tem que condicionar que a pessoa ao vir pedir o laudo ainda traga mais um documento para você apresentar eu acho que não há é mais uma a gente acaba criando mais uma ferramenta de dificuldade para o paciente ou para a família do paciente e a UTI e a emenda 3 também não cabe ao poder executivo listar ou editar atos considerando que sejam as doenças de caráter irreversível só para lhe dizer que a dona Zaira não sei se você ouviu e aplaudiu quase de pé e deixou um recadinho no chat aqui deixou um recadinho no chat aqui o senhor aliás já deixou dois pode jogar o segundo também com certeza o doutor Caio pode contribuir sim com certeza se quiser apresentar pela comissão pela UAB alguma manifestação por escrito será muito bem recebida por nós tá muito obrigado pelo carinho Zaira e Marta deseja fazer alguma observação eu eu queria eu queria porque novamente retornamos aquela questão da revisão da lei nos institutos posso falar doutora pode pode sim a doutora Andréa ela ela não fala ela não inclui a pessoa com deficiência no conselho estadual de saúde e quando a gente vê o plano estadual de saúde e o plano plurianual o investimento de deficiência é muito baixo e e deficiência nesse no plano é questão de saúde então não há assim não sei porque o interesse grande se debater deficiência dentro da secretaria de saúde essa é uma crítica que eu falo muito poucos projetos nesse sentido se joga tudo para a área social nem tudo de deficiência é social principalmente saúde não se discute esse esse protagonismo não tem a deficiência não tem esse protagonismo nas políticas públicas de saúde do estado era só isso que eu queria falar obrigada dona saiga doutora andréia por favor deputadas eu queria fazer uma uma consideração que eu não sou ainda não sou advogada sou jornalista então eu só não preciso me chamar de doutora é assim o charles né nós nós somos da comissão da pessoa com deficiência da OAB cumprimento aqui também o meu presidente do Caio uma honra também participar e assim o que eu quero falar o artigo primeiro do projeto de lei que até o charles falou que assim aconteceu isso com a vacina né que assim eu acho que é muito importante colocar pessoas com deficiência porque fica segregando pessoas com deficiência como está no artigo é só um pouquinho aqui que eu vou ler é é é que deixou de fora a questão sensorial eu até anotei sim deputada é porque eu acho assim o termo seria mais correto é pessoas com deficiência porque abrange todas as deficiências isso aconteceu também na vacinação né porque as pessoas com deficiência visual e pessoas auditivas também ficaram foi uma briga né que a gente teve para que essas pessoas fossem vacinadas perfeito doutor charles quer fazer alguma contribuição por favor charles novamente da comissão da pessoa com deficiência não deputado eu só realmente agradeço realmente a intervenção de todos especial aí do tocaio nosso presidente da comissão da pessoa com deficiência da UAB e com certeza a explanação colocação do tocaio vai contribuir já está contribuindo muito com o projeto agradeço mais uma vez a participação do meu presidente do tocaio eu também agradeço as suas considerações que foram todas anotadas por mim tá todas as suas observações foram anotadas aqui é indago se alguém mais gostaria de fazer alguma ponderação olha deputado gostaria de falar como mãe assim mãe de um rapaz com autismo gente isso assim vai facilitar muito eu acho que tudo porque uma pessoa assim claro né eu tô falando da caso específico uma pessoa com autismo é pra ficar numa fila pra fazer um laudo olha meu filho é muito complicado então eu acho que é um projeto de lei muito importante sabe como outros que tiveram que facilita muito a nossa vida né o autismo é um transtorno comportamental então pra sair com uma criança pra ficar esperando pra fazer um laudo de uma coisa que uma doença que não o autismo não é uma doença é um transtorno do comportamento então pra você fazer um laudo anual né pra uma uma doença quer dizer um transtorno que não tem que não tem cura uma coisa assim que esse projeto de lei é muito importante sabe vou transmitir vou transmitir ao deputado André Siciliano que é o autor do projeto a nossa função aqui é apenas discutir o projeto e examinar as emendas né mas o mérito da iniciativa é do deputado André Siciliano doutor Carlos Eduardo quer fazer alguma outra manifestação por favor não obrigada doutor Carlos Eduardo doutor Caio Souza quer fazer alguma observação apenas parabenizar a deputada pela pelo chamamento dessa audiência pública e dizer que eu concordo com a posição tanto do Charles quanto da André com relação a nomenclatura do caput do artigo 1º ser mais ampla analisando aqui realmente o fato de você fechar nesse grupo de deficiências físicas mentais e intelectuais excluindo as deficiências sensoriais isso pode gerar também um transtorno e uma segregação dentro do movimento da pessoa com deficiência então fica a minha sugestão para a deputada para a apresentação de uma emenda modificativa com relação ao caput para que o laudo médico pericial que ateste a deficiência de caráter irreversível excluindo as classificações específicas mas colocando de forma mais ampla até porque a gente tem agora um grupo de trabalho dentro do governo federal que está trabalhando para a regulamentação do artigo 2º da lei brasileira da inclusão e do artigo 1º da convenção da ONU que vai fazer a classificação das pessoas com deficiência então entendo como muito positiva essa manifestação da Andréa e a manifestação do Charles com relação a não fechar em determinadas deficiências mas sim trazer os conceitos da lei brasileira e da convenção da ONU com relação a pessoa com deficiência como um todo e no mais parabéns a deputada parabéns a comissão no nome do seu presidente Marcelo Cabelereira e parabéns a Lerge por esse debate por mais uma vez olhar para as pessoas com deficiência com um olhar de garantia de direitos e não com um olhar de coitadismo ou de capacitismo então parabéns a todos pelo debate pelo excelente debate que tivemos aqui Obrigada doutor Caio eu vou fazer no meu laudo no meu parecer eu vou então incorporar as suas observações se quiser me mandar por escrito seria bom que a gente deixa nos anais aí junto ao projeto doutor Carlos Eduardo também vai fazer mas vou ter o cuidado de fazer essa observação da emenda modificativa do artigo primeiro para constar apenas o laudo médico pericial que ateste deficiência de caráter irreversível terá validade por tempo indeterminado vai ser a nossa observação deputado Marcelo Cabelereiro para as suas considerações finais por favor bom quero parabenizar a deputada Marta Rocha por presidir essa reunião conjunto da comissão de saúde bem como a comissão da pessoa com deficiência deputada Rosana Férez ao doutor Caio doutor Eduardo que contribuíram muito para essa audiência com certeza agora a gente vai elaborar fazer destaque nessa emenda para que a gente possa colocar esse projeto em pauta de forma correta e eficiente e melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência parabéns a todos que participaram dessa audiência eu quero mais uma vez registrar aqui que essa audiência foi para análise do projeto de lei 4347 de autoria do deputado André Siciliano que dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis querendo que esse laudo tenha caráter seja entendido por tempo indeterminado tenha validade por tempo indeterminado quero muito agradecer aqui que essa audiência foi feita em parceria com a comissão da pessoa com deficiência deputado Marcelo Cabelereiro da comissão da criança do jovem do idoso deputada Rosane Félix que precisou se ausentar em razão de outro compromisso agradecer aqui ao doutor Carlos Eduardo da superintendência da perícia do nosso estado a doutora Zaira Costa que é a nossa presidente do Conselho Estadual da Saúde doutora Andréia que representa aqui as mães das pessoas portadoras de necessidades e deficiências e doutor Caio Souza que representa aqui a comissão de pessoas com deficiência da OAB então obrigada a todos aqueles que nos acompanham doutor Charles me desculpe agradecendo também a presença doutor Charles de Souza então agradecendo a TV Alerja as assessorias do deputado Marcelo Cabelereiro Jair Betencourt Rubem Bontempo Valdeque Carneiro Tia Ju e Daniel Libreiron e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerja boa tarde a todas e todos declaro encerrada a presente audiência Música 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 Legenda Adriana Zanotto